Vamos conhecer o artigo sobre Action Research, que é uma técnica de pesquisa, uma abordagem de pesquisa, que as pessoas não conhecem bem. Então, seria interessante a gente ler esse artigo aqui juntos. O artigo do BASC é vivo de 1999, Investigate Information Systems with Action Research. Então, ele trabalha com a parte de IES, que é Information Systems, Sistema de Informação, com Action Research. Action Research é uma espécie de pesquisa qualitativa em que a pessoa trabalha dentro como consultor. Só que tem diferenças, é basicamente isso. Só que tem diferenças de um trabalho de consultoria para o Action Research. Ele é basicamente isso. Mas aqui nesse vídeo, na aula 36, nós vamos ver as diferenças de uma consultoria para um Action Research. Então, ele fala que esse paper dele é um tutorial, ok, e organizado em seis sessões, seguindo introdução, sessão 2, 3, 4, 5, 6. Que basicamente aqui é um guia. E esse artigo bacana, porque ele basicamente é um caminho das pedras. Então, ele não entende dois, ele fala que o contexto. Qual o contexto do Action Research? Então, é você fazer um estudo, e é um estudo que você entra na organização. Então, eu estou simplificando a leitura toda, e você utiliza aqui o que ele fala, que é a filosofia de pesquisa interpretivista, porque é um trabalho subjetivo. O pesquisador pode se enganar. Também, suscetível do Research Bias, que é o viés do pesquisador. O pesquisador pode ver uma coisa e achar, que não tem nada acontecendo. Pode acontecer um how-to-on-effect, por exemplo, a pessoa está trabalhando, mas o pesquisador está aí, então eu não vou poder falar tantas coisas quanto eu gostaria. Tem coisas assim, é só mudar o comportamento perante um estranho nessa organização, por exemplo, é uma realidade. Muito bem. E aqui ele diz que o Action Research tem duas grandes premissas, ou assumptions. Que os social settings cannot be reduced for study. Então, assim, os mecanismos sociais não podem ser reduzidos para o estudo. Claro, porque eles são processos que estão desenvolvendo à medida que as pessoas vão interagindo. E segundo, que Action traz entendimento. Então, ele acha que a premissa dele é que a ação traz um entendimento. Ou seja, você, num contexto único, ao agir, você vai trazer um entendimento sobre aquela ação. E assim, acham pontos comuns no Action Research, quatro pontos comuns. Então, uma ação e uma mudança de orientação. Um foco no problema. E um processo orgânico envolvendo uma interação, uma iteração sistemática e por estágios, às vezes. E a colaboração entre participantes. Então, ele definiu como esses quatro pontos as formas importantes de Action Research. Bom, então, o domínio para Action Research é caracterizado pelo social setting. que é esse conjunto, esse arcabouço social, esse conjunto social. Então, ele diz o seguinte, que o pesquisador está envolvido ativamente. Para benefícios do pesquisador e organização. Aí tem uma diferença da consultoria. Porque, geralmente, a consultoria não está preocupada com a pesquisa. A consultoria está preocupada com benefício para a organização, em termos de resultado. Depois, ele diz, número dois, que o conhecimento obtido pode ser imediatamente aplicado. Ok. Isso na consultoria acontece também. Mas a diferença é que a participação na consultoria não necessariamente está ligada à pesquisa. E ele diz que o aspecto três é que a pesquisa é tipicamente cíclica. É um processo imprático. Isso quer dizer que a gente vai, muitas vezes, repetir as mesmas coisas dentro da organização até achar a solução. É um processo iterativo. Agora, ele também coloca que o Action Research difere da consultoria em cinco modelos bem descritos. A motivação. Então, o Action Research não é motivado por dinheiro, por exemplo, mas sim pelo estudo científico. O comprometimento. O Action Research faz um comprometimento para a pesquisa, para a comunidade acadêmica, pela produção de artigo científico, de conhecimento científico. Numa consultoria, o comprometimento é somente com o cliente. E não tem, não sai dali. O que ele diz é que o conhecimento, o comprometimento é mais amplo no Action Research do que numa consultoria. Abordagem. Colaboração é essencial. E na consultoria, muitas vezes, a pessoa trabalha sozinha. Sabe disso. 4. Fundação e recomendações. Na Action Research, essa fundamentação é o conceito teórico. É o acaboço teórico. Então, os consultores, o que se espera é que eles sugiram as soluções, na experiência que sejam provadas com o tempo. E a essência, número 5, a essência da compreensão organizacional. Que é diferente também. No Action Research, a pessoa tem que entender que aquilo ali é uma pesquisa. E que o resultado vai ser benéfico para os dois. Agora, na consultoria, a pessoa é cobrada pelo resultado comercial, totalmente diferente da abordagem que é utilizada entre consultoria e Action Research. O diagnóstico, por onde começa, plano de ação, a tomada da ação, avaliação, assessment or evaluation e specified learning. E isso torna-se um ciclo virtuoso. E dentro da infraestrutura do cliente. Ou seja, o Action Research é para ser feito dentro do cliente. E isso é que é importante. Eu estou reduzindo e resumindo o que está dito aqui. Mas basicamente é isso. A parte diagnóstico, qual é a descoberta do que tem que se fazer. Aí se faz através de entrevistas, se faz através de uma série de ferramentas. É bom dar uma lidinha nisso. O processo de tomada de ação, como é que é. Você também tem que pisar em ovos. Porque você acaba entrando no dia a dia da organização, da empresa. E com tudo isso, temos diferenças. A partir de avaliação, das ações terem sido completas. Então os pesquisadores colaborativos, que pode ser mais de um. E os praticantes, eles avaliam os resultados. Então essa avaliação inclui determinar se os efeitos teóricos da ação foram cumpridos ou não. E se esses efeitos aliviaram os problemas. Então assim, a gente tem que saber se o remédio funcionou ou não. Depois você especifica quais são o aprendizado. E para isso você usa aqui três etapas. Ele fala se você usa esse double loop learning. Que é a reestruturação das normas organizacionais. Que refletem o novo conhecimento, o ganho pela organização durante a pesquisa. Depois você verifica se onde a mudança não foi bem sucedida. Quais são elementos adicionais a serem adotados, como ações, intervenções. E terceiro, o sucesso ou falha do modelo teórico que providencia ou provê o importante conhecimento para a comunidade científica. Para ver se deu certo ou não. Na verdade, para ver se deu certo ou não. É diferente do direct participation, em que você não está contratado para resolver nada. Você participa porque você é membro integrante. Você não é adoc, você não é externo, você não é contratado. É diferente isso. A observação direta, você pode ser envolvido ou não com a organização. Você pode estar ali, passando no meio do caminho e de repente você viu algo acontecendo dentro da organização. Então, é o que acontece, é meio que testemunha. E aqui não. Você é parte da organização, mas você é contratado. É quase um consultor, só que você tem um objetivo não só para com a empresa. Você talvez nem receba dinheiro da empresa, às vezes nem acontece isso. Mas você faz uma pesquisa aqui sobre determinadas circunstâncias. E essa talvez seja a parte mais difícil. convencer, divulgar os dados, que muitas vezes são dados muito difíceis e sigilosos de serem passados adiante. Então, essa parte é a parte difícil do action research. Para isso, você tem que estabelecer protocolos bem do início da conversa. E aqui ele diz, quais são as estratégias. Considerar a mudança de paradigma, que pode ocorrer no meio do trabalho. E que mudanças são essas? Mudança sócio-econômica, mudança até de doença, como o caso da Covid. De repente, a gente mudou tudo. Os protocolos das empresas modificaram completamente. Estabelecer um acordo formal com a pesquisa. Isso é importante. A definir a regra do jogo no começo. Ter uma declaração teórica sobre o problema. Também é outra coisa para você salvaguardar. E essa parte de data collection, você coletar dados e os métodos de coleta de dados, são extremamente importantes. Esse artigo é meio que um caminho das pedras. Ele te dá um norte, mas ele também não é um artigo que foi feito para definir exatamente o que tem que fazer. Você tem que estudar mais um pouco sobre isso. Manter o processo canal de colaboração aberto, promover iterações, generalizar de forma consensual. E aqui chegamos na parte principal, que é a parte da ação. Então, que ele monta um projeto de infraestrutura. Aqui dá uma ideia através, por exemplo, dessa figura 2 aqui. Não sei se dá para ver. O pesquisador. O time de action research. Você pode trabalhar sozinho ou com um time. Todo mundo tem que estar autorizado pela direção da empresa para trabalhar. Essas autorizações vão sempre entrar no apêndice. Pode trabalhar associado à instituição ou não. E, às vezes, a instituição é que te dá apoio para isso. Isso é muito comum nos Estados Unidos e na Europa. As empresas terem já um canal de colaboração com as instituições de ensino. Se não tiver, você vai ter que criar isso. É aqui o sistema alvo. E aqui a formação dos times. Veja que quanto mais interligado, maior a riqueza de informações. Mas também quanto mais pessoas participando, mais difícil, mais complexo vai ficando administrar todo mundo. A intervenção do diagnóstico. Tem as suas nuances. Aqui o diagnóstico inicial. Resultados visíveis. Construção de teoria. Interação e iteração constantes. Você tem que melhorar a comunicação usuário e pesquisador. Entender o que é o compartilhamento do conhecimento. O planejamento da ação. A ação em si e o resultado. Então, aqui ele já fala sobre esse ciclo de aprendizado, ajustando teoria. Essa parte mais prática. O lado emergencial. As limitações de pesquisa. Claro, você está limitado às pessoas que você trabalhou. Você está limitado à organização, ao país. Está limitado à legislação em vigor. As normas técnicas que essa organização e esse mercado sugerem, precisam e seguem. Então, você tem limitações aí de ordem técnica e também limitações de ordem legal, jurídica. Enfim, era isso. Aqui estão as referências. Recomendo fortemente a leitura do artigo. Ele vai estar disponível para você em PDF. E é isso aí. Então, muito obrigado. E até a próxima aula. E é isso aí.